Coluna do Paulo Capelli trazendo mais notícias sobre aquela batalha, esse embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Elon Musk está aí numa batalha, num descampado, procurando vários motivos para criticar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E, nesse último capítulo, o Musk disse que Moraes interferiu nas eleições do Brasil. Fez essa afirmação, afirmação aí muito grave, feita pelo bilionário Elon Musk. Musk, ele escreveu no X, o antigo Twitter, na noite de quinta, na noite de ontem, ele escreveu de Moraes, Alexandre de Moraes, definitivamente interferiu nas eleições do Brasil. Esse comentário foi uma resposta a uma publicação do jornalista norte-americano Michael Schellenberger, que ele fez algumas reportagens sobre o que está sendo chamado de Twitter Files. Inclusive, na matéria, se você entrar, está toda a tradução do tweet original do jornalista, se você quiser ler. Está aqui só a resposta do Musk, está vendo aí grande na tela só a resposta do Musk em relação a esse tweet, mas dentro da matéria no metropolis.com você encontra o tweet inteiro já traduzido, se você quiser mais informações. A gente sabe que, nos últimos dias, o Elon Musk está fazendo várias acusações em relação à suposta censura, acusando o ministro Alexandre de Moraes de censura. A gente tem acompanhado esse caso desde o início e, claro, vamos trazer mais informações sempre que elas aparecerem, inclusive a coluna do Paulo Capelli está trazendo várias notícias em relação a isso. Fica ligado lá na coluna do Paulo.